MÁICO NO RÁDIO MÁICO Um programa tão sensacional Sucesso Até o carabial MÁICO É, nóis ouve mesmo Olá, amiguinhos Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pão, já sexta-feira, dia 15. Nosso Robert hoje é Jonathan. Jonathan Nagata Muniz. É isso aí? Você tem um japa na família ou não? Tenho, meu avô. Seu avô é japa? Beleza. Jonathan tem 16 anos e é um simples estudante. É isso aí, bichão? Sim. Você estuda o quê? Na escola. Normal. Primeiro grau. Primeiro grau, beleza. Você gosta do pânico? Tá nervoso. Tá bem nervoso. Mas nervoso é nervoso. Tá tremendo. Mas passa. Você quer tomar um chá? Quer uma dedada? Não. Então beleza. Fique tranquilo. Melhora muito. Muito bem, Senna. Mostra pra ele o que é a sua... Agilidade. Agilidade. A malemolência de um Senna. Mostra que você tá bem descontraído. Mostra que você é o Robinho do rádio brasileiro. Mostra que você quer uma dedada. Isso, você tá bem descontraído. Olha lá. Que horrível ainda. Não, não, não. Fala, viu? Gente, eu tô brincando. Depois... Eu vou te falar, viu, meu? Depois... Eu vou te falar, viu, Senna. Vamos lá, Senna. Notícias. Vamos lá. Como é em bom, nós não definimos o que vai fazer com o Bocajú depois da história do Prêmio da Pimenta, tá? Tá. Velhinho é expulso dos Estados Unidos por levar a gaveta de programa pra passar uma noite com ele e antes ele já levava a outra, porque até ia pra animar lá o asilo. Esporte, Senna. Esporte. E São Paulo vai jogar com o Porto Aos fechado com a Ponte Preta em Campinas do Mundo. Hino da Ponte Preta. Hino da Ponte. Estandarte da atidez, falo danado. Preto e branco é sua. Isso é o jornal, Senna. Senna os aninhos, mano. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Se quiser, nós temos. Esse é o famoso exercício. Todo mundo tem ele, meu irmão. Escolha você. Mas acho que a Amanda. Amanda Ramalho. Nunca desista de algo que você não consegue passar um dia sem pensar. Ai, arrasou, Amanda. Nunca desista... De algo que você não consegue passar um dia sem pensar. Discordo. Porque se você pensar muito, é importante pra você. Você deve libertar seu pensamento. Tipo almoço. Não, claro que não. Eu pensei almoçar todo dia, por isso eu nunca desisto. almoçar. É complexo essa frase. Muito bem. É isso aí, bichão. Você quer uma frase do AIS? Convido, convida, convida, convida. Quem você convidou? Convido, convida. Aí sim, hein. Muito bem. Hoje teremos a presença de Malvino Salvador e Augusto Zaki. Não é só Malvino que vem aqui. Vem dois grandes atores. O Malvino, todo mundo conhece. Ele fez os papéis de sucesso nas novelas globais. E Augusto Zaki, ator do consagrado grupo Tapa. E vale ressaltar que a mulherada está enlouquecida. Segundo Paulinha. Paulinha tá... Ai, todo mundo. Oi? A mulherada, a bissarada. Fica na sua, Bula Loda. A Emílio, ok. Vocês estão aqui pra ver quem? Malvino? É a FC do Malvino. É? É fã clube do Malvino? Fala aqui no microfone, por favor. Fala aqui, vem cá. Tá com medo. Pode falar, fala aqui no microfone. As paradas de plantão. Elas são bonitas pra ser fã. Elas são bonitas. Deixa eu falar. Você é do fã clube oficial? Fala aqui no microfone. Fala aqui. Eu sou do fã clube oficial. Do Malvino? Do Malvino. O que leva um ser humano... Um ser humano... A ser fã de Malvino? Por quê, pô? Eu quero saber, é uma pergunta. Oi? Talentoso. Cala a sua boca! Oi? Ele é o quê? Ele é muito lindo. Ele é bonito. Mas só por isso você já é fã dele? Porque ele é lindo? Ah, a beleza atrai, né? O que é a beleza? Um homem que preenche uma sunga. O que é a beleza, na sua opinião? Você é muito bonita. O que é a beleza? É o que vem de dentro pra fora. Não, o que vem de dentro pra fora não é. De fora pra dentro. Vem de dentro pra fora. Nessa nesse movimento. Você é lindo, hein? Merlin. Merlin vai de dentro pra fora. Não é isso. O que é a beleza? Então pense e depois nós vamos fazer uma discussão aqui hoje sobre a beleza. Boa. Nós vamos discutir o que é a beleza. Certo? Com Malvino Salvador. Com todo respeito, ele é lindo mesmo. Vai ser lindo. Ele é muito lindo. Muito bem. Então hoje pode mandar sua pergunta, arroba o programa Pânico. Malvino Salvador, nós estamos ao vivo agora aqui na rede Jovem Pan em todo o Brasil e também no nosso endereço de internet, no nosso aplicativo. Sim. Tá no ar o pânico aqui na Jovem Pan. Muito bem, meus queridos. Mês de aniversário da CVC. Lá todo dia é dia de festa. São milhares de ofertas nacionais, internacionais, cruzeiros marítimos e preços imperdíveis. Você pode comprar passagens aéreas, reservar hotéis, aluguel de carro, curso no exterior e muito mais, pagando tudo em 10 vezes, sem juros. Aproveite essa festa. Vá agora mesmo a uma loja CVC ou então acesse o site cvc.com.br. Se você quiser, pode consultar o seu agente de viagens. CVC, sempre com você. Aí sim. Aí falei tudo pra vocês. Bonita, meu. Muito bem, nossos convidados não chegaram. Estão chegando, hein, meu. Sabe como é que é? Rede Globo é assim. Eles já iam falar aí. Hã? Rede Globo, tá? Ah, então se a novela da SBT estaria aqui, 11h47. Se é da Gazeta. Já estaria aqui. Se é da... Já estava aqui sentado. É, trocando uma ideia. A Globo sempre faz um favor pras co-irmãs. Quando eu vim aqui a primeira vez, eu vim um dia antes, já fiquei aí na porta pra não perder a hora. É isso aí. Aí eu estava lá embaixo. Emílio, meu sonho é entrevistar. É entrevistar. É entrevistar. É entrevistar. É entrevistar o Malvinho Salvador, você crê nisso? Mas não vai ser hoje. Você crê nisso. É sério. Se você quiser, eu vou embora a 60. Não, não. Aí acaba, pega aí. Aí não funciona a situação. Você é o mestre. Mas assim, imagine, gente. Eu fiquei sem dormir hoje. Você é o mestre. Eu acho ele muito inteligente, muito culto, muito cu. E eu soube que esse espetáculo dele é muito bom, sabe? Bem interessante, bem inteligente. Como é que é o espetáculo dele? Então, eu não sei assim bem como é que é. Então como é que você fala uma coisa que você não sabe? Não, Emílio, eu li... Como é que você fala algo que você não... Eu li o enredo, Emílio. Como é que é o enredo? Então, fala assim que o espetáculo... Ai, Jesus Cristo, Emílio, se eu der um fora aqui... Claro que você vai dar fora. Você não leu? Não vai ser o primeiro, irmão. Pode ficar tranquilo. Você leu ou não leu? Fala. Então, claro que eu li a pauta, né? Eu li a pauta e li o negócio do espetáculo. Fala sobre a história de dois rapazes e... Qual a profissão deles? Ai, não sei. Caraca, então você não sabe nada. 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 Não, mas assim, eu também não vou contar. O que tem que contar aqui são eles. Você vai perder a graça se eu for contar aqui, Emílio. Mas o que você sabe da peça? São dois rapazes? Então, conta o cotidiano de duas pessoas que passam por várias coisas na vida. Nossa. E é isso. Se eu não me engano, eles são dois amigos e por aí vai. Esse é o enredo de qualquer filme. Sena, faça uma entrevista com o Bunda Gordo. Eu posso. Sena Show, vai. Vamos lá. Você já está preparado para saber se sua cidade natal em Aracruz está boa ou está na queda? Gente, eu me nego falar sobre isso. É uma pergunta muito xoxa. Não é xoxa, não. É atual, meu querido. Vai lá, Sena. Vai ping pong. Agora você faz uma pergunta para o Sena. Eu quero saber por que Sena fica falando mal de mim lá embaixo na Paulista. Não falo mal não. Você faz isso, Sena. Eu não falo mal de você. Todo famoso que ele encontra, ele fala mal de mim. Não falo não. É o pessoal que fica atento ao seu comportamento aqui. Então, quer saber sobre o comportamento. Sena, uma pergunta picante para a Amanda. Vai lá. Para a Amanda, você já preparou a surpresa para o dia 12 de junho. Nossa, que picante. Estou preparando. Qual que é a surpresa? Essa é a surpresa. O que você imagina, Sena? Eu acho que é uma coisa daquelas, tipo, é tipo... Tenda. Não, é tipo, é aquele tipo de cinema que é para segurar para casar. Você pegaria a Amanda, Sena? Você pegaria a Amanda? Não, negativo. Negativo? Você dá um selinho na Amanda. Não dá. Não faz meu tipo. Como não, Sena? A Amanda é bonitinha. E a Marina Mártega? A Amanda não dá. Agora já está quase casada. Sena, qual é a sua fantasia sexual? Eu não posso falar aqui porque o horário não permite. Que horário que permite? Não, permite sim. A gente quer saber. Que horário que... Não, a gente está te perguntando. Sena, qual foi a coisa mais hardcore que você já fez no acampamento? Eu nunca cheguei a ponto de acampamento. Eu mais ou menos fui no sítio, no colégio. Olha lá. Sena, você já pegou duas mulheres ao mesmo tempo? Não, não chegou a ter paquera e duas mulheres ao mesmo tempo. Não, mas você nunca pegou, assim, de repente? Alguma gata já mordou seu mamilo, Sena? Não chegou a esses pontos extremos, não. Não, Sena? Não, só mais calminho. Calminho? Você deixa a mulher pegar no seu mamilo? Não, não, não. Você tem seios mamilos, Sena? Não, não, não. Só um cara à moda antiga. Não sou aqueles muito modernos. Se você fosse um animal, Sena, que animal você seria? É difícil eu falar isso. Uma gazela. Não, não. Vai lá. Sena, você prefere fundir uma linguiça com chantilly? Eu não sou dessas coisas muito... Vamos fazer aqui no Saco de Perguntas. Mande aqui, arroba Programa Pânico, Saco de Perguntas. Perguntas picantes para Sena. Não, para o Sena, não. Para o Bunda Gorda. Perguntas para o Bunda Gorda. Ai, gente, para mim, é ódio. Bunda Gorda que tal? O Sena está muito... Ele é muito em cima do muro. Mande aí. É, Sena. Arroba Programa Pânico, Saco de Perguntas. Ai, eu respondo tudo. Sena, pasteleiro quer saber. Sena, você cospe ou engole? Oi? Não vou tomar essa pergunta, hein? Gargareja. Ou seja... Pergunta do ouvinte, Saco de Perguntas. Ai, não escorrega. Tem que responder. Você não quer falar nada, Sena. Por que você está aqui? Não é isso. Porque essa pergunta, para mim, é meio... Eu não sei ler essa pergunta direito. Eu sei qual é a questão. O Sena estrelou já. Ele está muito estrelinha. Ele não quer falar. Não é isso não, Eric, pessoal. É que eu tenho perguntas que dá para poder escolher bem e pensar na resposta para que possa ir para o horário. Sena, qual é o tamanho do universo, Sena? É acima dos bilhões. Trilhões, quatro trilhões, por aí. De reais? Você acredita em Deus, Sena? Sou um cara que sabe respeitar todas as religiões. Você sabe todas as rezas ou não? Eu sei, no máximo umas dez, no máximo. Qual que é que você reza antes de dormir? Não dá para falar que é uma reza muito longa e não é nem tempo de acabar o programa. Quais eram os doze apóstolos, Sena? É muito complexo. Então você não sabe nada, Sena. Você não sabe nada. Eu não sei, mas eu esqueci os nomes. E os sete anões? Eu vou falar para você aqui, Sena. A pessoa que eu tenho mais raiva nesse programa é a Marina Mantega. Porque ela é muito riquinha, só vive de helicóptero, tem cabelo neleiro, maquiador e assessor. Agora está me dando raiva de você, que está muito escorregadio. Só que tem uma diferença, tem um conteúdo. Tem um conteúdo. É, gente. Chegaram. Olha aqui, olha que beleza. Graças a Deus. Graças a Deus que eles chegaram em Sena. Não rendeu boco, hein, Sena? Não rendeu. Vai para casa, Sena. Não rendeu. Sena decepcionou. Não, é só... Muito bem. Vamos trabalhar então, Sena? Uma máquina, uma máquina. O que foi? Ligou a máquina aí. Aqui é o Malvino. Boa. Salvou. Muito bem. Então vamos trabalhar agora. Hoje encontro de grandes atores aqui, Malvino Salvador, você conhece ele das novelas da Rede Globo e também a presença do Augusto Zaque aqui no Pânico. Eles estão em cartaz com o espetáculo Chuva Constante, que a gente já convida todo mundo para ver o Chuva Constante no Teatro Vivo, aqui na... Como é que chama lá? Chucre Zaidan, é isso, né? É isso aí. Número 860, no Morumbi. Eu me pergunto, como alguém pode chamar Chucre? É um nome bem filha da mãe, né? Chucre. Não, e é difícil para você realmente pronunciar. Você não sabe como você pronuncia. É, acho que é Chucre. Chucre, Chucre. Chucre Zaidan. 800. Aqui no Morumbi, é o Teatro Vivo, aquele teatrão que tem lá. E os espetáculos sexta, às 21h30 e sábado, às 9h da noite. E no domingo, às 18h06 da tarde. Você pode ligar lá para reservar. 4003-40003-1212. Meu bom salvador. Tudo bem, Emílio? Tudo bacana? Beleza. E a presença também do Augusto, que eu não conheço. Opa, está começando agora. E aí? Beleza? Beleza pura. E aí esse espetáculo? Pô, cara, isso aí, olha, caiu como uma luva, assim, para mim, no momento que eu estava precisando de um personagem diferente, né? Quando acabou a última novela, Amor à Vida, eu vim de três últimos personagens com perfis muito parecidos. E aí eu queria fazer um personagem diferente. E aí comecei a ver, a reler peças de teatro, textos e tudo mais. E de repente eu encontrei com uma produtora, que é a Cynthia Graber, que foi idealizadora desse projeto. A gente se encontrou no aeroporto e eu lembrei que três, quatro anos atrás, ela tinha me falado sobre uma peça. E acabou que, por conta de outros compromissos, eu acabei não lendo o texto. Encontrei com ela no aeroporto e falei assim, Cynthia, cadê aquela peça que você falou, que você tinha, que era muito bacana, para dois atores, e tinha a minha cara, não sei o que lá. Ela falou, cara, eu estou com o texto, estou com tudo pronto, vou mandar para você. Quando eu li, eu fiquei realmente assim... Primeiro eu fiquei muito emocionado, porque o texto é um texto muito bonito, poético, né? Fala sobre amizade, valores, relação de casal também, marido e mulher, mais companheirismo. Só que ele é, ao mesmo tempo, um texto que me deixou muito intrigado, porque ele aliava muito humor o tempo inteiro. Então era um thriller policial, com drama, suspense, humor e romance, que enveredava por um caminho impressionante, leva o público a querer saber muito o que vai acontecer no final. Isso, eu fiquei muito chapado com o texto, e um dos personagens se encaixava exatamente com aquilo que eu queria, que ele é completamente diferente, tanto de mim, quanto de outros personagens que eu já havia vivido. Como é que ele é? Esse cara é um maluco. Canalha? Um canalha ou não? Eu diria que ele tem uma personalidade e uma conduta ética muito própria. Não dá pra dizer que ele é exatamente um canalha, e nem que ele é um mocinho. Por quê? Porque ele é um cara que tem valores que não se encaixam muito em padrões normais, vamos dizer assim. É um cara que é policial, e ele deveria ter uma conduta ética. Só que na cabeça dele, a conduta ética é prender bandido. Entendi. Então, às vezes, ele não se importa em passar por cima de certas premissas éticas pra conseguir chegar ao objetivo em que ele quer. Ao mesmo tempo, ele é um cara que, com a família, ele é super protetor, ama a família, e faz tudo pela família, e pelos amigos também, entendeu? Então, é um cara que, ao mesmo tempo que ele é muito amoroso, ele tem dois lados muito fortes. Ele chega a ser muito agressivo quando ele quer as coisas do jeito dele, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito amoroso e carinhoso com a família. Então, é um cara muito... é uma personagem muito complexa. Não é aquela personagem chapada que a gente tá acostumado a ver. O cara taxa às vezes. O bandido é bandido, é só bandido. Ou mocinho é mocinho, só faz o bem. Não. Tem os dois lados da moeda. É um cara que, ele é humano, ele tem... ele erra, acerta, e tem que lidar com os erros, porque na peça aparecem vários dilemas. Ele vai ter que lidar com esses dilemas, e aí, isso é onde vai haver a transformação desse cara. E isso é muito importante, o que eu acho mais legal da peça é isso. Coloca essa personagem que tem essas características em certas situações, em que ele vai ter que perceber se a maneira como ele está agindo é certa ou errada. E isso vai provocar... Os valores que você falou. É, esses valores. E provoca um final surpreendente. Eu não vou poder contar aqui. Porra, bacana. Deve ser bacana. E o seu personagem também é complexo assim, Augusto? Ah, é, cara. De uma outra via, né? Ele é o quê? É policial. São dois policiais. Dois policiais. São dois amigos desde a infância, que viraram polícia, são parceiros, trabalham juntos e tal. Só que são diametralmente opostos. Enquanto o personagem do Malvino é um cara impulsivo pra caramba, um cara tipo um trator, ele sai passando por cima, né? Como ele disse, o outro, nada interessa muito pra ele, entende? Os valores de família, esse mundo que a gente vive, coisa e tal, nada interessa muito pra ele. Então o cara tá chafurdado no álcool, mora num quartinho solteiro, aquela coisa toda. E tem uma certa ambição de uma ascensão dentro da polícia. Lá dentro do esquema, que é uma peça americana, né? Não é nos mesmos moldes que tem da... A polícia de lá não tem as mesmas estruturas que tem aqui. É diferente da... É, eles são policiais de rua e aspiram um cargo pra ser detetive, né? Então a partir de um acontecimento, que é um... O personagem do Malvino, ele puxa o meu personagem pra sair desse fosso, né? Pra frequentar a casa dele e tal. E num jantar de família, alguma coisa assim, uma bala atravessa a janela da casa do Danny, que é o personagem do Malvino. E aí nisso acontece, machuca um dos filhos dele. Seriamente. E a partir daí também a gente começa a ir atrás de onde veio esse tiro. E aí tem uma série de acontecimentos que vão levando esses caras à ladeira abaixo e pra uma transformação total da vida desses caras. É, deve ser bacana. E tem uma mudança de... Vamos dizer assim, uma mudança de lugar. É como se um começasse numa boa por bem, tá? O cara tem família estruturada, que é o meu personagem. Tem casa, sabe? O cara tá bem. Financeiramente tá bem, enquanto o outro tá na pior. E a coisa vai se invertendo. Enquanto que o outro vai se afundando, o outro vai crescendo e vai tomando conta da vida desse cara. Inclusive, se apaixona pela mulher dele. E aí tem... Tretas. Eles vão ter que se acertar no final. É difícil isso aí, né? O cara... Um policial... Um policial tem o poder de matar. Claro. O cara tem uma arma. Claro. Não tem poder maior do que você andar armado. Sim. Então, pra essas pessoas, o mundo é um pouco diferente, né? Inclusive, a peça aborda isso. O maior poder do homem é poder matar o outro. Não é, não é? Como assim? Claro. Tem maior do que esse? O maior poder de um homem... Quando um cara te ameaça de morte, você faz o que ele mandar. Exatamente. Por exemplo, quando você... Você tá na rua. Chega um bandido, vai te assaltar. Você se sente a pessoa mais frágil do mundo, porque ele tem o poder da arma. Ele tem o poder de te matar. E a decisão. Então, você fica ali, refém daquela situação. E um policial, ele tem o poder da arma o tempo inteiro. Ele carrega aquilo com ele. E tem que ter a consciência da decisão, né? Da decisão correta. De saber analisar se aquela situação, se ele tá diante de um bandido ou não. Se a pessoa tá armada ou não. Porque a vida dele também tá em risco. Claro, claro. Ao mesmo tempo, por isso eu acho também muito pertinente essa peça nesse momento, porque nós vivemos um momento de muita violência, né, Emílio? Exatamente. Tanto da bandidagem aí, que a cada dia a gente vê prende e solta, prende e solta, prende e solta, não sei que país é esse, mas também uma polícia muitas vezes despreparada, né, pra atuar no sentido de tomar as decisões certas na hora que as situações acontecem. Porque a gente também tem que entender o lado deles. O cara é zento pra corporação, né, são colocados lá, não tem uma... Uma... Preparação? Uma preparação adequada, né, e jogam esses caras pra defenderem e os caras estão ali lidando com a vida e a morte deles e das outras pessoas, né? É. É complicado. Trabalho ingrato. Oi? É um trabalho ingrato, né, você tá arriscando a sua vida. Não, eu acho que os policiais, eles têm, assim, muita... Como é que eu vou dizer? Garro. Prestia. Não, não é... Tem que ter muita vocação pra ser um policial, porque você coloca a tua vida, você coloca a tua vida em jogo, não é? Você ganha mal, é o que ele tá falando. É mal preparado, não tem um investimento grande na polícia aqui no Brasil, é investimento perto do bandido, né? O bandido tá mais bem armado do que o policial. Então é complicado até você julgar o trabalho desses caras. Foi muito interessante, porque alguns policiais já assistiram ao espetáculo e eles fizeram, não sei se todos, né, mas a gente teve a oportunidade de algumas vezes acontecerem isso, quando acabou o espetáculo, esperaram no final pra falar com a gente. E o cara vinha emocionado, falar assim, cara, é exatamente isso que acontece. Mesmo sendo uma peça ambientada nos Estados Unidos, não tem jeito. O policial é policial em qualquer lugar do mundo, ele vai ter que lidar com essas questões, né? são universais. Então, teve um procurador de justiça também que viu a peça, falou assim, cara, eu tô impressionado, com o realismo do que é. Ainda bem, né? Imagina tomar um enquadro de um policial pra jogar uma merda. Graças a Deus, que eles estão achando bom. Vocês buscaram referência onde é que a peça americana é o que é meio aqueles pastelões americanos. Fucker and Sucker. Não, não, não chega a não ser o gol. Pé na tábua. São esses policiais? Tiras, são tiras da pesada. Não, o autor dessa peça, o Kate Huff, ele é um roteirista de séries americanas, tipo House of Cards, ele escreveu, e Mad Men. Então, esse cara... O cara é ruim, né? Ele é ruim. Você acabou de ganhar o Emílio. Inclusive, até uma outra série, Walking Dead, tem o mesmo problema que um pega a mulher do outro, os policiais. Então, essa peça é anterior a Walking Dead, então talvez o Walking Dead tenha copiado. Mas é, eu acho que o grande barato dessa peça é que ela não vai muito pro clichê, né? Ela não, ela coloca ali dois personagens muito reais, cada um com as suas características, e eles são postos à prova, e tem a... Aí sim, tem uma coisa que o americano sabe fazer muito bem. A inversão, né? Quando inverte a posição de um e o outro se sobressai, né? Eles fazem muito bem isso aí. Fazem muito bem. Eles sabem se criticar muito bem. Eles fazem isso muito bem. Os filmes, a dramaturgia norte-americana, eles sabem se criticar a própria sociedade deles, as estruturas deles, de forma muito hábil. Aqui a gente fica politicamente correto, que toma conta aí, que a gente não pode, às vezes, tocar dedo em certas feridas, porque aí cria um certo alvoroço tolo, na minha opinião, mas eles fazem isso com muita habilidade. Eles sabem se criticar numa boa. É, essas séries aí que você falou, você fica realmente refém daquela série, né? Eles amarram muito bem. De tão bem amarrada que é, de tanto gancho que tem, que você fica assistindo esse negócio que nem um maluco. Você vacila, você passa o dia inteiro, né? Assistindo, você coloca um DVD atrás do outro e fica ali no par. Você fica maluco com aquilo lá, de tão bem escrito, de tão bem feito. Então tá todo mundo convidado pra ver esse espetáculo. Deve ser muito bom. Chuva constante. O teatro é vivo aqui em São Paulo. Você pode ligar lá 4.003 1212. Você já reserva. Sexta, às nove e meia da noite, sábado às nove e domingo às dezoito horas. Chama-se Chuva Constante. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Pan. Muito bem. Deixa eu só lembrar você aqui, ó, que teremos a Igreja do Poderoso. Querido Poderoso Castiga, é, vai estar em São Paulo dia 21, quinta-feira que vem, duas sessões, às oito da noite e às dez e meia. Oito da noite, dez e meia, Teatro Bradesco, aqui no Shopping Bourbon. Os ingressos, você compra agora, ingressorapido.com.br, Igreja do Poderoso em São Paulo, dia 21, quinta-feira, às oito e às dez e meia da noite. Maravilhoso, Emilio. Muito bem. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Malvino Salvador está aqui, o Augusto Zaki também. Eles estão levando em cartazes aqui em São Paulo para você o espetáculo Chuva Constante. Aliás, eu estava vendo aqui, esse espetáculo fez muito sucesso na Broadway e o cara que escreveu, como a gente falou, ele também, ele também, ele ajuda a escrever as séries House of Cards, que você já deve conhecer aí, aquele seriado Netflix. Mad Men. O Mad Men também, ele escreve. E o Steven Spielberg, ele também comprou os direitos dessa peça que ele está planejando adaptar para o cinema. De tão bacana, de tão impressionado que ele ficou. Inclusive... E você pode assistir em São Paulo o espetáculo, aqui no Teatro Vivo, Avenida Chucre Zaidan, 860, aqui no Morumbi. Chucre Zaidan é aquela da Rede Globo lá, não é isso? Isso, isso. É aquela avenida. Sexta, hoje, tem sessão às 9h30, sábado às 9h, domingo às 6h. Liga agora, 4003-1212, para comprar o seu ingresso. Inclusive, Emílio, a peça original lá na Broadway, ela é interpretada pelo Wolverine e pelo James Bond, cara. Só gato. E aí, aqui no Brasil, pegaram vocês, que são os caras que são mal encarados também, parrudo, barbudo e nervoso. Vocês se inspiraram nesses caras? Tipo, vocês viram a peça? Porque tem gente que gosta de ver o que o cara fez, mas também tem ator que eu já ouvi que fala, não, quero fazer o meu. Como que foi para você pegar uma adaptação? Olha, eu admito que eu andei procurando para ver alguma coisa, porque eu queria ver como é que eles tinham realizado, pelo que eles tinham optado, mas eu não, a gente não consegue achar nada. Tem uma coisa na internet, no YouTube, que você vê o Hugh Jackman dando um esporro em alguém da plateia que deixou o celular ligado e aí ele para o espetáculo. Ah, foi essa peça que ele parou. Ele parou o espetáculo porque, cara, é impressionante. É impressionante. Aqui no Brasil, pelo menos, é assim. Não tem um espetáculo que não toque o celular. Meu Deus. Não existe um espetáculo que não toque o celular, mesmo a gente avisando no início. E há os três avisos, assim, não só não. São três avisos. Mas não tem jeito. Aí o Hugh Jackman teve um dia lá, não parava de tocar o celular, ele parou a peça e falou assim, ó, você vai atender? Você pode atender aí. Pode atender. Então tem só isso aí. Então não tem cena dele. Eu vi, existem no YouTube algumas cenas de outras montagens lá nos Estados Unidos, em Chicago, em outras cidades, e tem uma montagem também, que tem trecho dela, é feita na Argentina. só que eu só vi para perceber realmente que eu não queria fazer nada daquilo. Porque é ruim? Não, porque é diferente. Eles optaram por uma maneira que eu acho que para lá combinava, mas para aqui não. Para cá, para o Brasil, não seria legal. Diferente. Eu queria saber se ser galã global dá muito trabalho. Porque, né, a mulherada deve subir em cima de você. tem bônus e ônus, né? Oh, gente. É, isso é complicado, Marina. É, o Amir, tem quem que é bonitão, sabe. É muito complicado. É porque é o seguinte, é o que eu sempre digo. É difícil administrar, né, gente? Ué, Amir, você, galã, pô. É, claro, claro. É muito fácil. Dinheiro, você, dinheiro a gente doa. Você pode doar muito dinheiro, entendeu? Para desapegar, para mostrar que a gente não vive da vaidade, do orgulho, que é um pecado. Não é isso? Agora, a beleza é mais complicado. Por exemplo, você pode, você insufa o seu carro muito, né? Passa um insufilme. Você passa dez camadas de insufilme, mas não adianta, a mulherada ataca, né, Salvador? Mas tem que ter um jeito. Só o intervalo aqui, a mulherada ataca. Você viu, ele ficou vermelho. Mas olha só. Sabe o que é isso? Sabe o que é que a pessoa fica vermelha? Não. Isso é a humildade. É a humildade do cara em contrapartida da vaidade. mais e quando fica vermelho, você continua falando, porque ele tava falando fala mais, fala mais, fala mais, Marina Márcia. Não, mas olha só, a coisa da beleza é uma coisa que assim, não é universal. Umas pessoas vão te achar bonita, outras não. Não, mas vai se ferrar. os dois são mais baratos. Ó, Malvinho, com todo respeito, cala a boca, mano. Você é de uma categoria de cara que não devia existir, porque é tipo, as mina comparam nós com você, tá ligado? E aí, tipo, as mina vê a gente sem camisa e pensa que vai ser igual quando você tá pegando a margem deste ano lá naquela porra lá, entendeu? E você é um cara que não devia existir, desculpa, mas eu tenho uma certa raiva, mas parabéns. Mas você começou, você começou, você trabalhou em banco, né? Você contou a história aqui, né? Imagina esse cara no banco, você começou, você trabalhava em banco até 25 anos, você não tinha vontade. 24. 24. Mas você tinha vontade de atuar? Rapaz, não, a coisa caiu, eu entrei nessa profissão de paraquedas, eu na verdade, eu recebi um convite pra vir trabalhar de modelo em São Paulo e a minha vida, naquele momento, assim, eu tava cursando faculdade, tava no último ano da faculdade. Contabilidade. Contabilidade, nada a ver com o que eu faço hoje. Trabalhando em banco, já ia sair do banco, já era meu interesse sair do banco porque eu ia entrar no escritório de contabilidade, já pensando em linkar o último ano da faculdade, trabalhando num escritório. Quando pintou esse convite, porque eu fiz um desfile em Manaus, foram diversos modelos aqui de São Paulo e uma booker daqui me viu e me convidou pra vir pra São Paulo e eu quis me aventurar. Eu combinei com os meus pais, pedi a eles que me ajudassem durante um ano. Falei assim, só queria que vocês pagassem o meu aluguel e me dessem o valor pra eu me transportar, pagar ônibus e comer o mais básico possível. as minhas... E aí, cara, em seis meses que eu tava aqui, eu fiz um teste pra uma peça e passei. Mas você passou porque você era lindo ou era talentoso? Foi sem camisa o teste. É, sem camisa, certeza. Ah, teve uma parte sem camisa. Mas você foi direto pro teatro? O teatro é... Não, teatro. Teatro primeiro. E teatro é complicado, né? Inclusive, teve uma coisa muito interessante. Esse teste, eu acho que eu passei por causa da ousadia. era um teste pro musical Blue Jeans e a peça ela tratava de uma história de garotos de programa. Beleza. Olha só que loucura. De um assassinato de um cara daqui de São Paulo que foi baseado em fatos reais, né? E tinha um garoto de programa que era tido como o principal suspeito desse crime. Na verdade, era um outro. O histórico é sensacional, cara. Só que o teste, você tinha drag queens no teste, assim, personagens, né? Drag queen, o cara outra de programa, outro sei o que lá. Então tinha uma parte do teste que você tinha que dançar e fazer um número lá e eu nunca dancei nada. Clube das Mulheres. Zero. E a gente ficava só de cueca e peruca dançando, não sei o que. Eu peguei a cueca e enfiei na bunda e puxei pra cima lateral e comecei a rebolar, cara. pro público. Foi ridículo, mas assim, eu passei. Caramba. Você acredita? Tá certíssimo. O cara que frequenta o Projac, ele já entuchou uma cueca. É isso, cara. Isso ninguém sabia, tá vendo? Ousadinho. Cueca toxada sempre faz isso. Sempre faz isso. Isso é um clássico. Isso é um clássico. Fala aí, bunda gorda, o que você quer? Eu vou confessar pra você, eu tô muito excitado, muito feliz. Ai, medo! Neste comprado, tô aqui me tremendo, não sei se eu vou conseguir fazer minhas perguntas, porque assim, são dois deuses que estão no teatro. Essa é a parte do ônus. Quero parabenizar vocês, né, porque não é fácil fazer um espetáculo como esse grandioso da Broadway, né, que grandes artes fizeram, mas é isso. Eu queria saber quanto tempo vocês se preparam, como é a preparação, porque eu vejo que deve ser uma correria, tem a questão da voz, da postura. pergunta tonta. Então tá bom, Emílio, não vou perguntar mais, pergunta assim, meio que fofoca. Então vou fazer uma pergunta, que assim, o Malvino, eu já encontro ele sempre na academia, e assim... Ai, que brilhante. É, não, ele faz fofos lá, e aí, a primeira vez eu tietei, ligado. É uma bicha definitiva, não tem dúvida, não tem, não existe, não é viado mesmo, não tem algo acima, né, ficou ali. Então, aí assim, a primeira vez eu tietei, depois o Daniel falou bem assim pra mim, não tieta, porque assim, senão você não vai conseguir respeito, aí agora eu só falo, oi Malvino, tudo bom? Ok. Agora, o Augusto, eu queria saber sua trajetória, por onde você passou, o que é que você faz, que eu fiquei interessado também no Augusto. Ai, mesmo, pelo trabalho. Não, eu tô cheio, é muito bom. As pessoas falavam assim, que o Zach, quando acabava o espetáculo, não sei o que lá, olha, o Brad Pitt brasileiro, não sei o que lá, aí a gente começou a sacar na coisa, a gente começou a chamar só de Brad Pitt, aí Brad Pitt, Brad Pitt, não sei o que lá. Aí a gente foi fazer a peça em Angola, tivemos duas apresentações lá, foi demais, aí tive um repórter angolano, foi fazer entrevista com a gente, pegou, né, a ficha, e olhou assim, Augusto, ele fala meio, com aquele sotaque português, Augusto, é Zach, é Zach, é Zacharias? Foi de Brad Pitt, ele mudou pra Zacharias. Foi do lado do mal, aí cara, agora vai ser um ano de dronê ouvindo isso aqui do meu lado. Porro em ano do juízo. Tá vendo? Então cara, mas a minha trajetória é mais assim, com teatro, né, eu tive de uma galera, galera lá do Rio de Janeiro, que a gente fez alguns espetáculos, assim, meio underground, tipo transporte, laranja mecânica, que isso deu uma certa projeção lá pra gente, deu uma ampliada no campo, e aqui em São Paulo eu trabalho com o grupo Tapa, é um grupo, assim, bastante importante aqui da cena teatral brasileira, tem um grupo de 35 anos, mais ou menos, então, e já tinha feito uma peça com o Malvino também quatro anos atrás, de Mente Mentira, que foi uma produção do Malvino também, com o mesmo diretor do Suba Constante, que é o Paulo de Moraes, mas a minha trajetória tem sido mais com teatro mesmo. Mas você faz uns biquinhos na televisão? Ah, já fiz algumas coisas. Novela Máscara, fala mais sobre isso. De Máscara? É. Pô, tu puxou longe, é assim. Ah, cara, foi uma experiência legal pra quem fez, agora que não deu muito certo, né, eu acho que foi uma novela que assim, ela tava com grandes planos, assim, laços e tal, mas acho que ela não, foi tudo muito confuso. Mas você não tem vontade de fazer televisão? Ah, sim, tenho, não, o Lança é igual jogador de futebol, cara, a gente gosta de jogar, se é salão, se é society, se é campo, não importa, o jogo é legal. Agora, o teatro, assim, é onde a gente tem mais possibilidade de não esperar o telefone tocar, onde a gente consegue ser mais autoral, eu acho, né, e mais independente. E desse grupo underground, que é onde as pessoas são bem loucas, você já fez alguma peça entorpecida, ou muito louca, ou sempre caretão? Não, ensaio sim, ensaio a gente experimentava assim, embaracava umas coisas assim, fazia uns laboratórios, o que a gente chama de laboratório, ensaio, tomava uns borazinhos no ensaio, pode tudo, a gente vai pro laboratório, aí na apresentação tem que estar tudo, na apresentação não dá, não dá, não dá, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como você fazer um negócio. Eu tenho, continuando com o Augusto aqui, ele é muito bonito, então a galera do teatro é meio feio. do pé sujo e tal, assim, você sentia que eles olhavam estranho, que eles olham estranho pra você, porque falava, putz, eu sou talentoso, eu ainda sou gato, o Malvino... o problema, o problema do Brasil é esse, né? Não, eu quero saber internamente, é as meninas mais toscas. O teatro, o teatro é o palco sagrado, e a pessoa fala, ah, os caras do teatro são tudo feio, não é de sujo, não é de sujo não, o teatro... a galera é limpinha, a galera é bonitinho, a galera é da USP, é uma galera estranha. Amanda, é porque você não vai ao teatro. Claro que vou. Eu acho que você não vai ao teatro, você não vai ao teatro. Muito bem. Os caras tão rachando o bico, tão se identificando com essa galera. Eu vou tocar uma música agora, ó, gente, como você tá ouvindo agora, deve ser bem bacana essa peça, tá todo mundo convidado, Teatro Vivo, em São Paulo, espetáculo, hoje tem sessão às nove e meia, pegue a sua namorada, ou seu namorado, ou seu rapaz, não é isso? É isso, Emílio. Ah, Emílio. Vai ao teatro, você chega lá, você fala, porra, esse cara que escreveu essa peça, é o cara do House of Cards, é o cara do... o bom no teatro, é quando você vai ao teatro, quando você leva uma mina ao teatro, você já é um cara mais intelectual, não é um cara que fica vendo Big Brother, fica vendo... Vai no pagodão. Pagodão. Fala mesmo, vamos no teatro. E teatro é um negócio bacana, porque você sempre sai do teatro, e você tem o que discutir, e tem o que falar. Isso é o mais gostoso do teatro. Então, hoje está todo mundo convidado, nove e meia da noite, tem espetáculo, sábado às nove, domingo às dezoito horas. É bom você ligar e reservar, porque sempre está sold out. 4.003 1212 é o telefone, chama-se Chuva Constante Teatro Vivo em São Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta com perguntas de ouvintes. Manda aí, arroba Programa Pan. Tudo bem, queridosos? De volta aqui na programação da Jovem Pan. Sena, você já foi na Igreja do Poderoso? Eu lembro que eu fui no embrião da Igreja do Poderoso. Você foi no embrião da Igreja do Poderoso? Quando não era, nem virou quadro do pano, quando eram os primeiros primórdios, quando o Edu começou. Então, agora você pode ir na Igreja do Poderoso, em São Paulo, todo mundo convidado, dia 21, quinta-feira que vem, teremos duas apresentações, às oito da noite, e às dez e meia, no Teatro Bradesco. Onde fica o Teatro Bradesco, Sena? Lá na Pompeia. Isso, no Shopping Bourbon. Lá na Pompeia. Os ingressos, ingresso rápido, ponto com ponto BR. Certo, Seninha? É isso. Muito bem, estamos de volta aqui, Malvino Salvador e Augusto Zaque, eles estão em cartaz em São Paulo. A peça chama-se Chuva Constante, e você vai fazer uma pergunta agora, Sena. A peça que é do Malvino, que eu estava lendo, que como é, tem também o seu universo familiar com a Akira, vocês vêm um convite para ser, Zé Aldo, você soube que abriu mão por causa da carreira que está crescendo bastante, né, Malvino? É, na nossa profissão, a gente tem que, às vezes, realmente abrir mão de certos trabalhos, porque, nesse caso, acabou a agenda não coincidindo. Então, no final das contas, eu estava agora fazendo a peça de teatro, e só poderia fazer o filme durante a semana, no fim de semana, eu estava com a peça. E aí acabou, mas é assim mesmo, na nossa profissão, a gente perde um trabalho, ganha outro, o que importa é você estar feliz com o que você está fazendo. E hoje, graças a Deus, acho que é assim, eu estou muito feliz fazendo essa peça, poder viver os personagens. Pois não, bunda. E assim, você falando sobre a peça, sobre o espetáculo, é muito bom ver que, tipo assim, muita gente, muito ator se deslumbra, e quer ir, ah, eu quero televisão o tempo todo, quero aparecer, quero pôr a cara no sol, e quero arrasar, e quero brilhar. E vocês não. E assim, o que é a moral do momento? É a pessoa ir para a musical, e vocês já foram para outro paradigma, né, foram para outro lugar. Paradigma? Ele não sabe a palavra. Paradigma! Ele não pega uma palavra bonita. Foram para o outro lado, que se eu não me engano, é um paradigma. É um paradigma, né? É um paradigma. Esse espetáculo de vocês, tem um teor dramático, não é de você ficar rindo o tempo todo. Então assim, o sucesso do Brasil hoje em dia é comédia e musical. E vocês estão arrasando, fazendo o maior sucesso, dando outlook, como a Emília, um negócio que lota lá, bombando, dando o maior sucesso. Outlook? Você falando isso aqui em inglês, acho que é um xílio, como é. Sold out, seu animal. Meu Deus! E vocês estão dando sold out. Deixa ele falar. E vocês estão dando sold out no espetáculo, que é dramático. Como é para vocês fazer esse grande sucesso? Como é que é para vocês? Outlook nesse paradigma. Você fala um monte de coisa assim, não significa nada. não, não é sem sentido. É um caso sinalizado, porque se você perceber, hoje em dia... Olha a cara dos manos. Você acha que foi um caps lock? Não, para de rir. Eu estou falando sério, minha gente. Acabou de ser um bridge screen na sua carreira. É. Eu estou chocado. Não, porque eu estou falando uma coisa mais séria do que da minha vida. Porque imagina, todo mundo hoje prefere fazer o que? Televisão. Nossa. Aparecer, brilhar. E vocês não. Vocês falam, não, estou tranquilo, vou fazer sucesso e vou arrasar no teatro. Não, a peça é da Broadway. Você está louco? Os caras invenciam a apertar. Então, Emília, eu sei. Cara, muda de academia que depois dessa eu acho que você nunca mais devia encontrar uma vida com a sua vida. Nossa, paradigma. Eu acho o seguinte, realmente existe o que a gente estava até conversando recentemente esses dias, agora eu e o Zaki, a respeito disso. A gente tentou fazer algumas parcerias com algumas escolas de atores e tal para atrair o público, dando inclusive desconto para os atores, para os estudantes de interpretação para irem assistir ao espetáculo. E a surpresa nossa é que quase ninguém foi. Beleza. A gente se pergunta assim, por que estão estudando mesmo interpretação para fazer o quê? Então, eu acho que assim, essa coisa da vontade de ser famoso, ela é muito maior do que a vontade de... Ser ator. Ser ator da profissão. O ofício, do trampo. O ofício, né? O ofício. E isso realmente é um problema para o futuro dessas pessoas, porque eles vão se deparar com um trabalho onde você tem que se dedicar, você precisa aprender, você tem que melhorar e as pessoas, por enquanto, não estão atrás disso. Agora, eu acho o seguinte, eu acho que peça de teatro cada gênero tem a sua importância, a sua função, eu acho que o musical, tem muitos musicais muito legais também, comédias muito bacanas, mas eu não sei, eu tenho um pouco, eu gosto de peça com conteúdo, eu, né? De fazer, principalmente. Então, eu escolhi essa peça, mas também não gosto de peça muito careta, cabeçona, só para crítico ver, né? Então, e por isso, eu acho que essa peça se encaixa muito nesse sentido, ela é uma peça que ela é entretenimento para quem assiste, as pessoas vão lá, elas se divertem assistindo ao espetáculo, mas também, como o Emílio falou, saem de lá com uma questão para pensar e falar assim, caramba, que bacana, olha só. E uma das coisas muito interessantes, amigos meus, quando foram assim, casais ou grupo de amigos assistindo, quando saí do espetáculo, às vezes um ficava assim, ah, aquele personagem fez aquilo, não deveria ter feito aquilo. E aí o outro fala assim, não, mas peraí, ele também não tomou conta da mulher dele. Gera discussão. Então gera discussão, isso é o mais bacana do espetáculo. Então acho que tem espaço para tudo, né? Para Paradigma, para Paradigma, para Outlook, para tudo isso. Então, mas isso é que é bacana das artes, né? De, pô, de um livro, às vezes você vê um livro, às vezes você assiste uma peça de teatro e muda a tua vida. Claro, é. Muda a tua vida porque você vai questionar outras coisas, que é o que está sendo levado ali num livro, num filme, numa peça. Vira uma referência. Claro, mas é essa que é a função do cara lá. Lógico, não é ilusão, argumentação. Não é ficar doidão, viu, Amanda? Não é só ficar doidão, não. Não é só ficar doidão, lá. O negócio não é ficar doidão e ver sessão da tarde. Esse é o negócio, esse é o meu sonho. É aprender algo. Malvino, você que já contracionou com tantos caras... Sarados. Sudidos na Rede Globo. Quem que é o cara que você paga a pau, assim, que você acha que é o melhor ator do Brasil hoje, na sua opinião? Pô, pra mim, o melhor ator do Brasil é o Lima Duarte. Eu não tive ainda o prazer de contracionar com ele, mas eu acho que nós temos grandes atores aqui no Brasil. Tá veinho, né? Tá veinho. A gente gravou com ele. Mas ele é fantástico. Ele é bom. E eu acho que ele fez os personagens mais icônicos da história da televisão. Fez cinema também. Fez muito teatro também. Então, pra mim, como espectador, eu acho que é o que faz que consegue criar personagens que falam, que se comunicam com o povo brasileiro. Ele quer fazer uma bicha velha. É? É. O sonho dele agora ele quer fazer... Ai, todo mundo, ele quer fazer uma bichona. É bom. Você tem que ser o laboratório, você é a bicha definitiva. Dá, porque a questão é o seguinte, os caras saem comigo, aí depois quando vê esse meu jeito, fala assim, ai, você é muito afeminado. Isso vira um problema. É, o pessoal te dá um controlante. Só umas porradas. Então, mas a vantagem do ator, a vantagem do ator é que ele pode fazer o que ele quiser. Mas o Balfino Salvador sempre vai ser aquele cara com o Bannacan que a gente ama tanto. Claro que não. Com o Bannacan, com o Bannacan Pasquim. Eu também, que é o cara com pelo. É o núcleo sem camisa da novela. É o núcleo sem camisa, a gente adora. É porque a televisão, ela tem que rotular algumas coisas, né? Ela rotula muito, mas o ator pode fazer o que você quiser. Ah, claro. Você tem credencial. Mas por favor, não desiste de ser o descamisado. Não, vai só. O que foi, Amandinha? A Amanda tá louca. O cara bonitão, parrudo, sabe? Homem-homem, não é um homem pequenininho. Sim, não é isso. Não entrou na categoria. Mas você tem essa liberdade de aceitar ou não um homem. Você tem essa liberdade de aceitar ou não um personagem. A Globo vai lá e fala, ó, Malvino, novela das oito, você vai fazer a bichona. Você pode fazer? Você tem essa liberdade? Ah, mas eu acho que não é assim que funciona, né? Porque assim, ninguém pode te obrigar a fazer uma coisa. Eu acho que tem que haver um convite, uma conversa. E não adianta, cara. O ator querer fazer uma coisa obrigada, ele nunca vai dar a alma daquele personagem. Não tem como. Você tem que se identificar com aquele personagem. Aí sim você consegue fazer a coisa bem feita. Porque você vai dar a verdade. Se você não tiver a fim de fazer aquele personagem, não adianta. O cara pode te empurrar, te forçar você a fazer aquilo ali. Você vai até fazer, mas não adianta. Vai ficar ruim. Você já fez uma bichona? Tá na moda fazer bichona. Não, eu fiz uma drag na... Um dos personagens que eu fazia no Blue Jeans. Era uma drag queen. Você acha que você faria uma bichona boa? Rapaz, eu ia ter que me esforçar muito, viu? Porque tem uns caras que... Não, leva jeito, cara. Então, uma bonita. Não, mas tem uma coisinha, meu Deus. Tem uns caras que mandam muito bem fazendo umas bichonas. Agora tem uns caras que dá vergonha. Paulo Bete deu vergonha. Por quê? Eu gostei. Eu fiquei com vergonha. É muito caricato, entendeu? Mas, meu, se existe essa pessoa... Agora, o lance de fazer uma bichona é o seguinte, porque muitos fazem a bichona e não voltam, né? É, sim. Pode ser no Cerrado até agora. Os tregentes continuam, né? Gosta. O cara gosta. Gosta. Cerrado, você já viu? Ele tá com tregentes. Quem? Não sei. Cerrado? Cerrado. Ele vem aqui sentindo no nosso colo. Cerrado tá impossível. Ele não sai mais daquela... Ele cumprimenta com beijos. É. Ele não sai mais daquele bicho, olha lá o que ele fez. O Cerrado é meu amigo. A gente fica brincando assim, Cerrado, meu irmão, toma jeito, toma jeito. Para de desmunhecar. Ele gostou de fazer aquilo. Ele gostou. Eu falei pra ele que eu ia levar ele pra treinar boxe lá no Vidigal. Pra deixar com a munheca. Com a turma lá que eu treino. Pra ver se ele volta de novo, né? Tira aqueles tregentes. Tá na bobo lá. Tem uma pergunta pro Guto. Que Guto? Guto? Nosso brother. Guto, Zaque. Algutão. É, você tava no Olga. Puta filme bacana aí. Brasileiro. É, você... Tipo, qual que é a diferença pra você desse teatro mais tipo que não vai pra comédia e nem vai pro musical que é uma parada tipo um pouco mais... Sei lá, uma montagem gringa que tipo é uma parada grande que veio de lá de fora que não é uma coisa original aqui do Brasil. E a gente não tem a tradição de cinema aqui no Brasil. Tipo, o cinema brasileiro é um gênero aqui, né? Cinema nacional. É igual... Tipo, a pessoa classifica o cinema nacional como um gênero. Como que é pra você trabalhar com o cinema aqui no Brasil? Que é uma parada também que não é o nosso forte. Cara, eu não fiz... Eu fiz poucos filmes, né? A minha trajetória foi mais em palco. Eu acho que o que muda pra gente é padrão de jogo só. Eu vejo a nossa função muito parecida com jogador de futebol. Se o cara sabe jogar bola, ele vai se adaptar num jogo de futebol de areia, num futebol de campo. Ele vai entender os padrões que pede. Exatamente. O ritmo do jogo é diferente, o tempo da bola é diferente, os posicionamentos são um pouco diferentes, mas é futebol. Eu entendo como a mesma coisa em relação a você atuar. Independente da praça que seja, seja TV, cinema ou teatro, é você... Você tá na função de você botar a história pra frente, você fazer... O espectador tá ligado à história que você tá contando. claro, e assim, eu acho que o cinema do nosso aquele a gente tá dando saltos assim, eu acho. A gente já teve um cinema mais difícil em termos de produção, mas eu acho que a gente tem tido uns resultados aí, uns filmes bastante legais, assim, audaciosos. City 14. 14? Não, tem uma peca aí. Tem bastante coisa boa. É assim, o que falta, eu sinto um pouco que falta ainda, são bons roteiristas, ainda a gente tem realmente muita deficiência, porque nas outras áreas, diretores, diretores de arte, fotógrafos e tal, a gente tá muito bem... Qualidade técnica chegou num nível muito bom, tá faltando conteúdo. É alto nível, alto nível. Agora, realmente, o conteúdo, um bom roteiro, é mais difícil de se encontrar. Isso não vai acontecer com o filme que eu vou lançar. É ruim? Qualquer Gato vira lata 2, é um excelente roteiro. Excelente roteiro, gente, eu tô lançando agora com a Cleo Pires. Você fica sem camisa? Eu fico também, mas lá eu tô gordinho, viu? A peça é do... Eu engordei, é baseado na peça do... Júpiter de Oliveira. Júpiter de Oliveira, um claco, o ator também. Mas o roteiro não é dele, é o atorzaço. Eu queria dizer pras moças que... O atorzaço. O ator sumido, né, o Júpiter. O Júpiter, ele tá fazendo um monólogo aí do Rei Lia. Rei Lia. Imagina, uma peça de não sei quantos personagens. Tava no Rio. O Júpiter é um dos maiores atores que a gente tem. O Júpiter é um atorzaço. O Júpiter é um atorzaço. O cara top também, né? A galera dessa geração aí, eles são sensacionais. Eu acho que é a geração mais moderna, mais fantástica de atores e diretores que o Brasil já produziu, eu acho. Então, mas por exemplo, você acha o que ele tá falando, o que a gente tá falando? Porque hoje em dia, o que o cara quer? Ele quer ser famoso, bonito e rico. Basta ter essas três coisas que o cara tá bem. Não importa como Facebook, esse negócio. É meio isso, né? É meio isso aí. O que você quer da sua vida? Eu quero ser famoso, rico e bonito. Fechou. Fechou. Então, isso faz com que os caras não se interessem mais pelo teatro, pela arte? Eu acho que sim. Acho que tá havendo uma... um gradativo desinteresse por uma dramaturgia mais elaborada. Isso sim. Eu percebo que quanto mais raso acaba sendo de maior agrado. Porque... falta mais educação, né? Principalmente aqui no Brasil. Eu acho que a base vem da educação. Não prioriza a cultura? Não prioriza a cultura. A cultura, ela tá dissociada da educação. Isso é uma loucura. A educação deveria estar indo junto com a cultura, né? O fomento da cultura junto na educação que é a base do ser humano. Principalmente na infância, adolescência, onde você vai provocar a percepção e aí a criança ou adolescente vai ter gosto por certas coisas. Vai criar gosto por certas coisas. Então... E aí nós temos uma péssima educação aqui no Brasil. Você tem uma ideia? As escolas particulares, nem todas... Acho que escola particular já deveria ter um teatro para as pessoas fazerem teatro. Nem todas têm. Imagina uma escola pública. Ela não tem acesso. Então... Aí a longo prazo isso vai... Vai piorando. Vai emburrecendo, né? Vai emburrecendo. Você só tem o básico, né? O cara só vai no básico. É isso. É ruim, né? É ruim. É triste. É triste a realidade. É triste o cara ficar no básico. É muito triste, Lúlio. Ficar no caps lock, né? Claro, não pode. Você só fica no caps lock e no outlook. Muito bem. Tem que fold out. Eu tenho uma última pergunta. Opa, aí sim. Ai, gente, puta. Eu tinha uma que pediu para eu perguntar quantos vocês dois têm de bíceps. Malvino, obrigado. Augusto, prazer te conhecer. Obrigado. Obrigado a vocês todos. Mais uma vez, vamos convidar todo mundo. A peça deve ser muito bacana, como a gente já falou. É o cara que escreve o House of Cards, que escreve lá o Mad Men, aqueles seriados famosos aí que você já provavelmente ouviu falar. E você pode ver o espetáculo em São Paulo. Essa peça esteve na Broder e foi um grande sucesso na Broder e está aqui sua oportunidade única de assistir no Teatro Vivo aqui em São Paulo, na Chucre Zaidan 860. Tira esse final de semana e vá ao teatro, que é muito bacana. Hoje, às 9h30, amanhã, às 9h e domingo, às 6h da tarde. Liga lá para reservar 4.003 12h12 ou ingresso rápido. Quero VIP. Quero VIP. Isso aí. Vamos sentar na VIP. Vamos, Emílio. Claro, assistir. Vamos ficar de maldade lá. Você é o Outlook. Isso aí. Você vai ficar só... Essa peça vai ficar hoje. Obrigado, Emílio. Muito obrigado a vocês todos aí. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Valeu. Sucesso para você. Qual é o Bafafá da Semana? Meu filho, o Bafafá da Semana sabe o que é? É a roupa da cantora Anitta no casamento da Preta Gil. Essa história ainda rende. Não, mas é assunto para o ano inteiro. É assunto para a vida toda, entendeu? Ai, Jesus. Todo mundo comentando. Não, quero saber qual é o Bafafá do momento. Isso aí já foi há três dias atrás. Então, Bafafá do momento que saiu na mídia hoje. Bafafá, Bafafá, Bolo Loi, Zunzum, Zunzum. É o irmão do cantor Wesley Safadão, que foi pego com a amante no motel. E o pior, o marido deu nele, gente. Tadinho. Nossa, banho. Mas quem é o Wesley Safadão? Outra coisa. Quem é a celebridade mais queimada do Brasil? Gente, se eu falar... Não posso falar que é a Uraki, porque pega mal, né? É, não sei. Não, mas a Uraki não é celebridade, tá louco? É sub, mas ela é famosa, ela é conhecida. Eu gosto dela, agora tá bem quietinha. Deixa eu falar uma coisa pra você, Emílio. A música mais tocada do momento, a Pará-Tim-Bum, que tocou em vários lugares, em vários... Ano passado. Pará-Tim-Bum. Eu vou, eu vou, senta, menino, não se esqueça. Mexer com essa novinha vai te dar dor de cabeça. Tá proibido de tocar ela no Brasil, porque descobriram que essa música era do exterior. E aí a Tati Zang tava tocando aqui no Brasil. Sem... Aqui no Sete Anões, né? Para de ser louca. Claro que é. É uma... Música do filme, do Sete Anões. Então, aí não pode tocar mais, por causa das letras. Por causa das letras. Isso tá causando muito, Emílio. Nossa, tá... O mundo tá parou. Tá repercussivo. As consas despencaram em Wall Street. A Xuxa já começou a gravar pro seu novo programa, que vai ser realmente todo projetado na Ellen Dejanérito, como já estão falando já. Inclusive, estão programando já a vinda da Ellen pro Brasil. Pra dar umas dicas pra Xuxa. Imagina que máximo que vai ser. Vão até tentar replicar o bafo de atum que a Ellen Dejanérito tem. Tanta coisa aconteceu. Pereceu o Bibi King. Ai, Bibi King. Pereceu, Emílio. Pereceu. É um dos monstros. Tadinho, hippie. Todo mundo postando lá no Instagram. Quem era o Bibi King? Quem foi o Bibi King? Ah, ele era um grande artista, muito famoso. O que ele fazia? A Emílio era cantor. Cantor de quê? De rapper. Oh, senhora, meu Deus. Você é bobo, não. Você não sabe quem é o Bibi King. Não, Emílio. Eu conheço sabe quem? Ivete Sangalo, Xuxa, Carla Pérez, Sheila Carvalho, Sheila Mello. Sheila Carvalho. Chega, chega. Eu tenho poder aqui do botão. Você não brigue com quem tem o poder do botão. Certo? Você vai ficar só aí no fundo. Muito bem, vamos embora. Olha, hoje tem reprise do Pânico na Band a partir das 10h30 da noite. Parece que está começando mais cedo. Agora esses caras mudam sempre o horário. Não sei, depois eu vejo e falo para você. Eu sei que domingo é às 9h30, 21h30, na Band, o Pânico desse domingo. Certo? Vamos embora. Segunda-feira a gente está de volta. Tudo de bom. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo. Amigo no rádio.